Seja muito bem-vindos a mais um vlog do Lugado de Leão. Novamente não estou sozinho, estamos cá aos três outra vez. Ricardo juntará-se numa próxima vez. Estamos em Londres, são quatro da manhã, estamos aqui um pouquinho em Palace atrás de nós. Estão quase menos de três graus, daí as camadas. Mas estamos prontos, é quinta-feira, é dia de jogo. Bom dia, dia de jogo. Nós estamos agora de Lisboa, estava mais quentinho lá. Chegamos. Estamos aqui a fazer tempo para apanharmos o nosso vlog para Milão. London Vibes! Quando estávamos em Piccadilly decidimos ir a um casino. Curiosamente foi o mesmo casino que a gente foi em Manchester há dois anos e o segurança até brincou comigo com a situação. Perdemos o dia todo já agora, mas não foi muito. Mas quando chegámos à estação para apanhar um comboio para o aeroporto eu percebi-me que ou num casino ou algo exatamente no caminho tinha deixado a carteira. Perdia basicamente. Como é que é a maltinha? Estamos agora aqui em Gatwick no aeroporto. Viemos agora de Londres. Vamos agora apanhar o voo para Itália, para Milão. Para depois de seguida irmos para Berghans para ver o grande jogo. Carrega-se porra! Não estou feliz. Não estou feliz. Não estou feliz. Chegámos a Itália. Estamos aqui a fazer a subida do Chiado. Caminho do Rental Park para alugar o carro. Tentar alugar o carro porque... Temos aqui um mapa para chegar até lá. É o pad e paper. É o pad e paper. Depois de negociações muito difíceis venho por este meio informar que... Conseguimos! 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 Ok, vou falar brevemente dos custos para mim. Custou 20 euros e de volta a ir de Londras, Milão ou Milão Londras. Vocês vieram ter comigo a Londras e isso custou... Quanto? Estou a 25 euros. 25 euros? Ok. E depois para vocês voltarem vocês vão ao Milão... Milão... Alicante? Milão Lisboa. Milão Lisboa. Constável em Alicante. 35 euros. Ok. Alugar o carro que foi... 35 euros por dia. Exato. E este dia ficou a 28 euros cada em Bergamo. Portanto, para mim ficou no total 83 euros. E para vocês? 48 euros. Segui este carro aqui 35 euros por dia tem... Era um astrisco. Era para ser 35 euros no total dos 10 dias. Mas pronto. Alguém deixou a carta de conselho em Londras. Ele não é Londras. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer maneira. De qualquer maneira. Olha aí. É só para a curva que eu vou. Lá está. Sportingale. Sportingale. É. 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 É o que é Sporting zienения. É. 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 É mão! É mão! É mão! É mão! É mão! Loco na cabeça! É muito melhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Fico a ex-artista do Jornal, o que vais para lá fazer, não consigo explicar, só a cantar, a lhes poder. É o que é do Jornal, toda a gente sabe que eu vou, andar nas lotes e café, esportes e a apoiar, oia deve estar, mas se agUE se atreve? Ale, 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 ale! Forças for ti, Guarulho! Gol! O que é que está fora de Chuga? Corta Atalanta Marcado por número 90, Chorluka Scamaca Volta! É fora de Chuga, boy! Se não está fora de Chuga, eu acho que está feliz do Guidiomando Guidiomando, não sei isso O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Depois o seu guarda que estava fora de jogo, cara Parecia para a idade. Não é gol? É gol? Foda-se então. O que você quer dizer? 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 Rápido! Nasceram lá. É Merci vocês. Deu quanto c Theater! De様... Pai... 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 Só que em Portugal é, lala, lala, lala. Pois eu só digo além. Sempre contigo além. Lala, lala, lala. Só eu sei porque não fico em casa. Tu és antes do jogo. O que vais para lá fazer? Não consigo explicar, só acreditar. Sem responder É o dia do jogo Toda a gente sabe que eu vou Nas águas de motos e cafés O Sporting a apoiar O estádio a cantar E minha semana cá estou a trazer Pois é que eles deveriam Sônia Besite que eles não Sporting Relâmetro O que é isso? 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 O que é isso?